Bora ver até onde eu vou estar conseguindo ir, olha agora eu vou ter que passar as bicicletas, eu não vou conseguir essa não, com certeza eu já sabia que isso não ia dar certo, porque agora eu tenho que começar a treinar e cada vez eu vou conseguindo evoluir mais, tá vendo? Eu acho que eu vou ter que gastar também um pouquinho de Robux, eu acabei de perceber o seguinte, eu tenho nada mais, nada menos que 9 troféu, o que eu consigo com esses troféu? Eu ainda não sei e eu quero descobrir, vou coletar alguns presentes aqui, coletei, bora coletar tudo que eu consigo aqui, por enquanto é isso daí que eu consigo coletar, ah e agora que eu percebi, quando eu conseguir 150 aqui eu vou evoluir, o que vai evoluir eu não sei, bora ver, será que eu vou ganhar um novo troféu? Ah, evolui mesmo é a velocidade, na verdade o meu pulo, eu acho que eu consigo pular mais distante, eu não sei muito bem, agora eu vou fazer o seguinte, com os troféu eu consigo comprar novos ovos de pet, até aí tudo bem, mas eu consigo comprar algum pet com Robux? Consigo, mas bora ver se tem alguns outros pet, era isso que eu queria ver, tem aqui um pet que eu acho que eu não consigo comprar, ou será que eu consigo? Eu não sei, eu acho que eu não consigo comprar esse pet, bora ver, ah consigo, 299 Robux, comprei aqui ó, tudo certo, e agora eu vou equipar o pet, e bora ver se agora eu vou começar a conseguir ganhar bem mais aqui, ou não ó, quando eu treino agora, realmente eu consigo ganhar bem mais, agora eu consigo ganhar 30, isso é muito bom, eu preciso conseguir mil, pra conseguir para a próxima área que tem aqui, na verdade pro próximo lugar, pra me treinar, porque aqui eu acho que eu vou conseguir ganhar bem mais, que isso, agora eu tô conseguindo ganhar 10 vezes mais, eu tô conseguindo ganhar 310, tá vendo? Que isso, e eu já tenho nada mais, nada menos que 10 mil, eu não tô acreditando nisso não, eu gastei apenas 299 Robux, e eu já tenho nada mais, nada menos que 100 mil, que isso? Isso, eu já consigo ir para uma nova área, mas calma aí, vou completar primeiro essa área que tem aqui, e calma aí que meu pet é gigante, eu quase não consigo me ver aqui ó, que isso, eu consegui um pet gigante, calma aí, eu tenho que pular aqui? Ah, eu não preciso, vai sozinho, muito interessante, eu quero ver o que que acontece quando eu completar isso daqui, será que eu consigo ganhar? É, eu não sei, eu tô ganhando bastante troféu, os troféu vai ser muito bom, porque eu vou conseguir novos pets, eu acho que eu consigo equipar nada mais, nada menos que 3 pets, eu quero ver isso daí também, e cada vez agora eu tô conseguindo ganhar muito mais troféu, vou coletar isso daqui ó, Agora eu vou conseguir 2x mais Wings, eu acho né, é o que tava falando ali, agora se realmente vai ser isso daí, eu não sei, calma aí, ah, eu consigo mais velocidade, eu vou conseguir completar muito mais rápido, eu não sabia disso daí, eu tô conseguindo pular muito distante, eu tô conseguindo pular 2 caminhões, que isso? Não tô acreditando, eu consegui ganhar um novo pet, que eu consegui ganhar nos presentes, já vou mostrar pra vocês, pronto, completei aqui e consegui um novo pet, que é esse pet aqui, tá vendo ó, bora equipar, eu consegui ganhar nos presentes aqui, tá vendo ó, E agora é o seguinte, eu tenho 3 mil troféu, bora ver o que que eu vou conseguir aqui, qual pet na verdade eu vou conseguir, e é o seguinte, uma outra coisa, agora eu tenho uma nova área pra ir, que eu não sei qual que é essa área, será que tem apenas 2 áreas, isso daqui é um portal? Não, pensei que era um portal, mas não é, calma aí, equipar pets, quanto pet eu consigo equipar? É isso mesmo, 3 pets, tudo bem, eu vou treinar mais um pouquinho, eu consigo treinar aqui ó, bora treinar mais um pouquinho, só pra mim conseguir 200 mil aqui, e eu acho que deve ter novas áreas, mas como é que faz pra ir pra essas novas áreas? Por enquanto, eu ainda não sei, tá bom? Eu vou conseguir um pouquinho mais aqui ó, vamos conseguir uns 300 mil, eu acho que tá bom, na verdade eu vou conseguir 500 mil, só pra completar ali ó, tá vendo aqui ó, pra completar aqui, vou estar conseguindo 500 mil, e depois eu vou completar aquela outra corrida que tem ali também, e eu acho que eu consigo mudar o meu tênis, eu acho, não sei, eu acabei de perceber aqui ó, tá vendo aqui? É isso mesmo, eu consigo comprar, eu preciso aqui ó, mil troféu, 10 mil troféu por enquanto eu ainda não tenho, comprei, e agora é o seguinte, será que eu consigo completar aqui? Bora ver? Ah, é uma nova área, eu não sabia disso, agora eu tô sabendo, aqui eu consigo treinar, e consigo ganhar quase 20 mil, bora conseguir 1 milhão aqui, muito rápido, que isso? Eu vou conseguir 1 milhão muito rápido, é porque também eu comprei um pet, que me ajudou bastante né, vocês viram aí, o pet que eu consegui, me ajudou bastante, que é esse pet gigante aí que vocês estão vendo, olha, eu vou conseguir 2 milhões aqui, vou completar essa corrida, eu acho, não sei se eu consigo completar, tenho que conseguir novos pets, e pra isso daí eu vou precisar conseguir bastante troféu, pra conseguir novos pets, e pra conseguir um novo tênis também, é isso mesmo que eu vou ter que conseguir, galera, eu já consegui aqui 3 milhões, tá bom? 3 milhões, agora eu preciso de 35 milhões pra ir pra próxima área, hum, eu acho que por enquanto não consigo ir pra próxima área, mas eu acho que eu já vou conseguir completar aqui ó, muito rápido, ou será que não vai ser tão rápido? Sinceramente eu não sei, completei aqui a corrida, e eu consegui até que bastante troféu, tá bom? Eu preciso treinar agora, pra conseguir 15 milhões, bora conseguir 15 milhões, eu não comprei nenhuma game pass, será que eu devo comprar alguma game pass pra estar me ajudando? Eu acho que seria muito bom, bora ver qual é as game pass que tem aqui, que eu ainda não sei muito bem, olha, hum, eu queria uma game pass, que eu acho que não vai ter, Bora conseguir aqui nada mais, nada menos que 15 milhões, eu já tenho 12 milhões, realmente é bastante, o que eu vou ter que fazer agora é o seguinte, eu preciso de 35 milhões pra conseguir ir pra próxima área, mas antes, eu vou ter que conseguir novos pets, tá bom? Porque nessa área eu acho que os pets realmente devem ser muito mais fortes, e eu preciso de nada mais, nada menos que 1 milhão e meio de troféu para conseguir um novo pet, e vai ser isso aí que eu vou estar tentando fazer, conseguir 1 milhão e meio de troféu, pronto, consegui evoluir bastante, consegui 20 milhões de troféu, agora eu vou conseguir 2 novos pets, bora vir aqui, pronto, bora conseguir mais um pet, eu acho que é 2 pets que eu tenho que conseguir, não é? Bora ver. É isso mesmo, consegui 2 pets, bora vir aqui, calma aí, cadê? Aqui ó, olha, aumenta bastante, eu acho, bora ver aqui, 6, 9, eu vou equipar esse daqui, e vou tentar conseguir mais um outro pet, eu vou tentar conseguir ganhar um pet de 8%, ou até mesmo de 1%, mas eu acho que deve ser muito difícil, mas bora ver aí, não é possível, consegui um pet de 8%, era o que eu estava precisando, só foi eu falar e eu consegui, agora eu preciso ir para a próxima área, mas para mim ir para a próxima área eu preciso de 35 milhões, eu tenho apenas 15 milhões, vou precisar de mais 20 milhões, mas isso vai ser rápido, porque eu já tenho aqui nada mais, nada menos que isso, tá muito rápido, eu não sabia que ia ser tão rápido desse jeito, imagina se eu comprar mais 2 pets, de robux, eu tenho certeza que realmente vai estar me ajudando bastante, mas aí eu vou ter que gastar mais 600 robux, será que eu faço isso, ou não, sinceramente eu não sei, bora fazer o seguinte, bora conseguir esses 35 milhões aqui, que eu acho que vai ser muito rápido para mim conseguir, e aí eu vou ir para a próxima área, na próxima área eu quero ver como é que vai ser, porque na próxima área com certeza vai ter novos pets, e também eu acho que eu vou estar conseguindo, hum, calma aí, na próxima área talvez eu vou estar conseguindo ganhar muito mais também, calma aí, bora ver, bora conseguir aqui agora 35 milhões, consegui, já vou ir para a próxima área, só vir aqui ó, pronto, nova área, quantos que é para conseguir um novo pet aqui? 150 milhões, que isso, tem também 30 milhões, mas agora eu vou vir aqui, eu vou comprar, pronto, comprei ali, 5 milhões, agora eu consigo treinar aqui, quantos que eu consigo ganhar? Ah, que isso, 270 mil, mas agora para mim ir para a próxima área eu vou precisar de quantos? Ah, não tem próxima área, essa daqui é a última área, não acredito, é isso mesmo? Parece que eu já estou na última área, isso é incrível, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou precisar treinar bastante, pronto, bora ver se eu vou estar conseguindo completar aqui ou não, sinceramente eu ainda não sei, o que que está acontecendo aqui? Eu percebi que eu estou conseguindo bastante troféu, isso daí realmente é muito bom, já tenho 30 milhões, eu preciso, acho que é 150 milhões de troféu, que isso? Olha o Monte Everest, preciso de 100 milhões, calma aí que eu vou conseguir, pronto, consegui bastante agora, eu tenho 133 milhões, não é possível que agora, eu não vou conseguir completar isso daqui, eu acho que eu precisava, era de 100 milhões, consegui um pouquinho mais, bora, vai ser agora que eu quero ver se finalmente eu vou estar conseguindo ou não, completar o meu objetivo, que é conseguir pular o Monte Everest aqui no Roblox, é agora, será que eu vou conseguir? Eu não acredito, consegui, incrível, muito incrível, consegui completar o meu objetivo aqui, que era esse daí, e agora eu vou precisar também ganhar bastante troféu, né? Eu comprei também o novo tênis, tá bom? Que realmente vai me ajudar bastante, e parece que não tem uma nova área por enquanto, mas conseguimos vir até a última área que tem aqui. Então, vamos lá, 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 vamos lá,